Quem quer show, arte e publicidade É aqui que tem tecidos de qualidade Chegou aqui na sua cidade No seu bairro você vai gostar Vem aqui Tecidos e malhas Gingatex na jurema Na sua filial ou em qualquer lugar Vem aqui E você certamente encontra Tecidos e malhas de qualidade E as suas roupas do lar É aqui De inauguração e assim demorar Vem pra cá apreciar Na jurema você vai encontrar Tecidos e malhas aqui Na promoção Quem quer show, arte e publicidade 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 E aí E aí E aí E aí